Meus amigos da web, um grande abraço. O tema do vídeo é o seguinte, como direcionar o ar do ar-condicionado Filco, tá certo? Nesse vídeo você vai ver que é muito fácil poder fazer isso. Quando está muito quente, o que acontece? De repente, está batendo quase 40 graus, 36 graus, às vezes o ar-condicionado, mesmo com a porta e as janelas fechadas, ele não consegue resfriar o ambiente. Então, muitas das vezes é falta de você saber como direcionar o ar do ar-condicionado, tá certo? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo, que é um vídeo bem curto, mas muito objetivo. Então, o seguinte, quando está fazendo um calor muito grande, mesmo que as portas e janelas estejam fechadas, de repente está um calor de 36 graus, 40 graus, e aí você, às vezes, deitado na cama, fica parecendo que está quente. Você fala que o ar-condicionado não gela, mas é preciso movimentar a palheta do ar-condicionado. Eu chamo essa peça aqui de palheta, nem sei se esse é o nome correto, mas eu chamo isso aqui de palheta. Se eu estiver errado, devido à minha ignorância, me perdoe. Mas, então, como é que nós vamos movimentar essa peça aqui? Aqui no ar-condicionado aqui, fio, então estamos vendo aqui o controle remoto do ar-condicionado, fio. Aqui é o seguinte, no controle remoto, nós temos aqui, desse lado direito aqui, o botão oscilar, que pode estar escrito swing, então esse botão aqui, quando a gente aperta esse botão aqui, ele vai fazer, observe aqui o que está escrito aqui, o botão número 7, oscilar, usado para ativar a movimentação automática do direcionador de ar. Então, quando você clica nesse botão aqui, o número 7 aqui, que é oscilar, ele vai fazer o seguinte, ele vai ativar a movimentação automática do direcionador de ar. Mas, no meu ar, por exemplo, aqui embaixo, onde é que está escrito silêncio, no meu está escrito manual. Ou seja, no manual, você pode ativar a movimentação automática de ar, do ar-condicionado, de maneira manual, que eu vou te mostrar agora. Eu já estava fazendo edição de vídeo, mas achei importante falar sobre o negócio. O botão oscilar faz as paletas ali do ar-condicionado, a paleta fica oscilando. Se você apertar o botão oscilar, ela vai ficar oscilando, ela vai ir e voltar, e voltar, ela fica oscilando. Observe aqui, naquele botão oscilar aqui do ar-condicionado, esse aqui, oscilar, ela vai ficar oscilando. Quer ver aqui? Observe só. Então, a paleta vai ficar oscilando. Agora, no botão manual, que é aquele mais embaixo aqui, está escrito aqui manual. Então, naquele botão manual, quando você clica nele, a paleta vai descer e não vai voltar. Aí você vai clicando, ela vai descendo mais. Vai clicando, ela vai descendo mais. Aí você clica mais, ela pode subir para cima. Então, eu resolvi gravar isso aqui, para poder ficar mais fácil do entendimento. Segue o vídeo. Aqui, não sei se vai pegar aqui, devido ao... Tem um botão aqui escrito, esse botão aqui está escrito oscilar. Ou ele poderia estar escrito swing. É o botão que faz movimentar a paleta do ar-condicionado. Está vendo aqui? Então, aqui, eu vou apertar o botão que está escrito oscilar. Ou podia estar escrito também swing. Quer ver que vai movimentar aqui? Movimentou. Observe que a paleta movimentou aqui. Se ela movimentou, ela vai jogar a ar para baixo. Mas eu posso movimentar ela mais, tentando ver se ela desce mais, para poder jogar o ar para baixo. Vou mexer mais aqui. Está vendo aqui? Ela desceu mais, muito mais. Deixa eu apertar de novo, para ver o que vai acontecer. Vamos apertar mais uma vez, para ver. Aí, ela desceu muito mais. Quer dizer que, quando ela ficar desse jeito, o que vai acontecer? Se a pessoa estiver... Está deitada na cama, vai jogar o ar-condicionado, aquele ar fresco, gelado, em cima da pessoa. E vai refrescar muito mais. Porque, quando essa paleta fica para cima, às vezes, o oscilador da... Esse oscilador não está funcionando, porque a pessoa não mexeu no ar-condicionado. E ela fica para cima e não joga o ar frio, gelado, na pessoa. Quando o tempo está fresco, a pessoa nem vai perceber isso. Mas, se estiver muito quente, muito calor, quando está muito calor, muito quente, aí, vai fazer efeito, sim. Essa simples dica pode fazer efeito, porque aí você vai conseguir fazer com que a paleta desça para baixo e consiga jogar mais ar gelado. Está certo? Então, essa dica de hoje aqui, nesse vídeo aqui, foi bastante rápido, mas, com certeza, eu passei dicas preciosas sobre o ar-condicionado Filco. Como você pode fazer para poder deixar o ambiente gelado, quando estiver muito quente, aí, 30 graus, 40 graus, está certo? Se você gostou, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já! E aí E aí